Olha só, desse lado aqui a gente percebe um grande público que comparece aqui pra assistir o desfile alusivo a 7 de setembro, Independência do Brasil. A gente percebe muita gente realmente prestigiando. Olha só. Somos todos iguais. Acessibilidade, inclusão e cidadania. Vamos receber agora Casa Brasil, conhecimento e cidadania morando juntos. E a gente percebe aqui que como houve o isolamento da área, ficou muito melhor até pra assistir. Pra que as pessoas assistam cada apresentação, cada escola, cada projeto social. Programa Criança Feliz. Ainda passando a Secretaria de Assistência e Involvimento Social. Somos todos iguais na diferença. Brincar, estudar, viver, trabalhar. Só quando crescer. Cadastro Único Bolsa Família. Vamos receber os passados de palmas. Programa Criança Feliz. BPC, Benefício de Prestação Continuada. Acessuas Trabalho, Programa Nacional de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho. Caldo Bolsa Família aqui. Cadastro Único. Proteção Social Especial. Média Complexidade e Alta Complexidade. BPC, Benefício de Prestação Continuada. Proteção como uma Forma de Inclusão. Acessuas. Campanha de Combate ao Trabalho Infantil. Proteção como uma Forma de Inclusão. E Campanha, Maio Laranja. Lançava de palmas. Oi. Para o Desfile Cívico da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Olha aí, depois de vermos aqui, depois da gente ver aqui o desfile da assistência social. Professor Chiquinho, aqui vocês apresentaram. Áurea Médica e do Mimas Soares. É um pouco, né? Localizado na rua Senador Costa Rodrigues, 589. Subtema Respeite Nossa História, Respeite Nossa Existência. Dez anos de Secretaria da Mulher. São muitos programas, né? Todos atendendo a população caixense. É justamente isso que... Principais programas, Cran, Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Centro de Artesanato, Forte Costura. Valeu, obrigado.